Iona, vamos dar o bravecto pra ela, tá? Abrir aqui. Difícil, hein? Aí. Palma que eu já vou te dar. Vem, gorda. Abrimos. Calma aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Calma, não quer? Tem que ser goela abaixo. Ai, abre a boca. Aí. Vamos dar a goela abaixo, porque ela não quer. Quieta. Quieta. Aí, tem que ser... Goela abaixo. Quieta. E como o bulldog é mais difícil, tem... Vai. Pronto. Aí. É isso aí. Caiu. Caramba. Quieta. 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 Pronto. Agora, vai comer. Comeu? Comeu ou não? Não. Tô comendo. Vai. Vai. Termina de comer. Isso. Vai. Isso. Cuidado, né, pobre dog? Comeu? Aí. Vai. Pode comer. Não vai abrir a boca enquanto não terminar. Aí. Não, ainda tá. Tem um restinho? Tem. Tem um restinho. Quieta. 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 Ah. 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 Mas... Pronto. Vai. Meu agora? Aí. Comeu. Agora comeu. É isso aí. Tem mais um pedacinho. Vamos lá. Abre a boca. Aí. Pronto. Pronto. Agora, hein? É isso. Aí. Comeu. É isso aí. Muito bem. Que dificuldade, né, pra dar pro dogzinho. Mas pra... Ainda bem que ela é tranquila. E... É bom a gente postar isso. Ó, pra quem não me conhece, sou o Sérgio Cantadeiro, dono do Centro de Adestramento e Psicologia Canina Cantadeiros Canon. Quando o cão não quer comer, a gente tem que fazer. É pro bem dele. Que é pra pulga, carrapato, mosca. Então a gente dá o bravecto. Que normalmente dá de três em três meses, quatro em quatro meses. E quando o cão não quer comer, tem que ser igual abaixo. Tá? Que foi o caso dela. E budogue é mais complicado por causa disso aqui, ó. Tá vendo? Ele é brachicefálico, ó. Apesar de ela ser... E ela é uma cadela tranquila. Às vezes fica brava com pessoa que passa lá na porta, mas ela é bem tranquila. Entenderam? Mas é isso aí. Fica aí também mais um toque pra vocês de como dar um vermífugo, como dar um bravecto, goela abaixo. Principalmente no caso de budogue é mais difícil ainda. Fechou? Bem-vindo ao nosso mundo. Bem-vindo ao mundo do Cantadeiros Canon.